Uma coluna que eu gosto muito de fazer aqui no canal e que é uma coluna muito útil para quem quer estudar teologia, seja você universitário, alguém que faz faculdade de teologia, ou você que quer estudar teologia por conta própria, não sabe por onde começar e quer ter boas referências bibliográficas para ler algo de qualidade, de confiabilidade, algo que certamente vai conduzir você na boa reflexão e no bom conteúdo teológico. É a série 5 e hoje especificamente eu tenho um vídeo para lhe apresentar com 5 obras de teologia contemporânea. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa lista, é uma lista muito bacana, com uma linguagem muito acessível, todos os 5 livros e eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua leitura, na sua formação e na sua atualização dos conteúdos da teologia contemporânea. Quando nós falamos de teologia contemporânea, estamos nos referindo principalmente à teologia produzida no século XX, mas que tem as suas origens no século XIX. Aliás, a nível de história geral, comumente falando, a história contemporânea é definida a partir da Revolução Francesa em 1789, portanto no final do século XVIII, e aí abrange todo o século XIX, XX e o início do século XXI. É claro que essas datas são apenas convenções, baseadas em algum acontecimento muito marcante que tenha feito uma virada na conjuntura internacional. Mas a teologia contemporânea, principalmente nós estudamos o século XX, mas é claro, o século XIX é uma grande virada, não só para a teologia, mas o século XIX também é uma grande virada para as ciências humanas, de um modo em geral, não só com o iluminismo, mas também com a formulação dessas disciplinas, como a história, como a teologia, como a geografia, antropologia, sociologia e tantas outras. E a partir do século XIX, essas ciências ganharam independência do ponto de vista metodológico e ganharam também sua independência do ponto de vista científico enquanto ciências humanas. Mas a teologia contemporânea, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas mais desprezadas por aqueles e aquelas que gostam da teologia. Se fala muito na Idade Antiga e ela, sem dúvida nenhuma, é bastante importante, é o fundamento dessa construção teológica. Se fala muito nos meios evangélicos de Idade Moderna por causa da Reforma Protestante. Também tem sentido, porque a produção daquele momento foi muito intensa, mas não se tem o mesmo trato, a mesma intensidade, a mesma atenção com relação à teologia contemporânea. E deveríamos ter, porque o século XIX, o século XX, eles produziram teólogos grandiosos, dos quais nós precisamos estudar, conhecer. E aqui no nosso canal tem uma série de perfis teológicos com esses nomes da teologia do século XIX e, principalmente, do século XX. Tem uma lista enorme do perfil teológico que depois vale a pena você conferir, sem dúvida nenhuma. Então, a primeira obra que eu quero indicar nesse vídeo da série 5, de cinco livros de teologia contemporânea, e, é claro, sempre vale aquela explicaçãozinha de que muitos outros livros vão ficar de fora dessa lista. Pode ser que a gente faça uma segunda parte, uma terceira parte dessa série, mas a nossa dinâmica é de apresentar cinco temas, cinco tópicos relacionados a um ponto central que nós estamos apresentando. Então, hoje, nós apresentaremos cinco obras de teologia contemporânea, e a primeira é clássica. É a Teologia Moderna, do H.R. Makinthosch, que é uma obra muito legal, muito interessante, principalmente retratando o século XIX. E, aqui, nessa obra do Makinthosch, é uma obra escrita há muito tempo, né? Para você ter uma ideia, Calbarte, na época em que essa obra foi escrita, ainda era um jovem promissor teólogo, né? Provavelmente, essa obra, o original dessa obra, data da década de 30 do século XX. Portanto, ela trata muito mais dos teólogos do século XIX, como, por exemplo, Schleiermacher, considerado o pai da teologia moderna, como, por exemplo, a influência que o filósofo Hegel tem para o pensamento teológico, e outros teólogos que nós fomos deixando de lado com a chegada do século XX, que foi o Albert Hitchell e o Ernest Trout, que são dois teólogos alemães da mais alta importância, que acabaram eclipsado por uma série de nomes da teologia que surgiram no século XX, mas são grandes nomes que, certamente, a gente deve conhecer. Então, a primeira dessa lista de cinco livros de teologia contemporânea é a Teologia Moderna, do Makinthosch, que você deve conhecer. A segunda obra é de um teólogo dos Estados Unidos, um teólogo católico dos Estados Unidos, bastante importante, dos maiores nomes da teologia atual, e essa obra também vale a pena você ler e ter aí na sua casa, que é a Dinâmica da Teologia, de Roger Haidt, da editora Paulinas, que é uma das parceiras aqui do nosso canal, que produz teologia de alta qualidade, de alta relevância. O Roger Haidt tem uma série de livros publicados aqui pela editora Paulinas, dentre eles eu destaco Jesus, o símbolo de Deus, mas, principalmente, essa obra, para a nossa temática, a Dinâmica da Teologia, do Roger Haidt, vale muito a pena, porque ele trata a questão da escritura na igreja, da tradição, a questão do método teológico, numa abordagem mais contemporânea, e por isso, esse livro é a segunda dica da nossa série. A terceira, eu diria que é a minha preferida dessa lista, é uma obra muito completa, é uma obra muito bem escrita, e que, com certeza, é um referencial, se nós quisermos saber com profundidade, com critério, sobre os vários nomes da teologia do século XX, que é justamente a Teologia do Século XX, de Rosino Gibellini, que é um autor italiano muito importante, que tem algumas obras publicadas aqui no português, e, em relação à teologia contemporânea, eu chamo a atenção para essa obra muito legal e muito bem feita, que é a Teologia do Século XX, do Rosino Gibellini, tem muitos nomes protestantes, católicos, obras importantíssimas ao longo do século XX, como a Teologia Dialética, a Teologia Existencial, a Teologia da Cultura, de Poutilic, tem um capítulo sobre Calbarte, um capítulo sobre Bonhoffa, um capítulo sobre a Teologia Política, a Teologia Negra, a Teologia Feminista, enfim, é uma obra importantíssima, que você deve conhecer, a Teologia do Século XX, do Rosino Gibellini. E, antes da gente continuar a nossa lista, de eu lhe mostrar mais duas obras, para a gente completar a nossa lista de cinco livros de teologia contemporânea, eu quero lhe fazer um convite muito especial, para você se tornar membro do canal. Você pode escolher entre o pacote Café Essencial, é R$ 7,99 por mês, te dar acesso a conteúdos exclusivos e também a descontos de 10% nos cursos que eu faço. E tem o pacote Café Colonial, R$ 14,99 por mês, te dar acesso a vídeos exclusivos, a cursos exclusivos, te dar acesso a 20% de desconto nos cursos que eu faço, e, além disso, você tem o direito de participar de um grupo de estudos, de um grupo de pesquisa que eu tenho, que se reúne mensalmente, online, em tempo real, para que a gente possa conversar, perguntar, tirar dúvidas, fazer comentários, e vale a pena. Não precisa ser estudante de teologia. Se você for, vai lhe ajudar muito. Se você não for, vai ser uma importante ferramenta para você estudar, para você aprender, para você tirar as suas dúvidas. E, claro, tanto um plano quanto o outro, você apoia muito o desenvolvimento do nosso canal. Então, não perca tempo, torne-se membro hoje mesmo. E o quarto livro de teologia contemporânea, que eu quero apresentar para vocês, é o volume 3 dessa maravilhosa obra de história do cristianismo, de história da teologia, que é História Ecumênica da Igreja. Nesse caso, é o volume número 3, que trata justamente da Idade Contemporânea. Claro que não trata apenas de teólogos, apenas de nomes relacionados à teologia, mas também do pano de fundo histórico desse período, a partir da Revolução Francesa de 1789, ou seja, da Idade Contemporânea. Essa é uma obra de três volumes, todos os três são excelentes, e neste vídeo em especial, eu indico o volume número 3, que fala da teologia contemporânea. E o quinto livro, eu não vou lhe mostrar ele aqui fisicamente, porque a versão que eu tinha aqui era uma versão mais antiga, foi uma editora que começou fazendo um trabalho muito importante no início do século XXI, nos anos 2000, mas depois ela, infelizmente, faliu e se tornou um pouco difícil adquirir os livros que eram daquela editora. E o livro é Os Grandes Teólogos do Século XX, do Batista Mondin, que é uma obra que você deve conhecer, deve procurar nos sebos virtuais, para você ter na sua casa, que é uma obra magistralmente escrita, que tem uma parte de teólogos protestantes, outra de teólogos católicos, e outra de teólogos ortodoxos. Os Grandes Teólogos do Século XX, do Batista Mondin, é o quinto livro dessa lista de cinco livros de teologia contemporânea. Espero que você tenha gostado, que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo com outros interessados, e, é claro, coloque aqui nos comentários do nosso vídeo o que você achou dessa lista, se você já conhecia os cinco livros, se você já leu algum deles, e escreva aqui também as suas impressões sobre esse nosso vídeo. Um abraço e até a próxima oportunidade.